Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafaela Soares Mendonça, sou proficada do IFMA Campo da Saílândia e atualmente coordenadora do grupo de estudo e pesquisa em arte GEPA, um grupo institucionalizado que trabalha com questões que restam sobre temas educacionais, econômicos, históricos, sócios e culturais que trazem reflexão não apenas para os atores envolvidos, como também para a comunidade em geral. E nesse tempo de recolhimento, de isolamento social, que causa muita insegurança, muitas incertezas, muita ansiedade A frase do pensador Nietzsche nunca foi tão atual. A arte existe para que a realidade não nos destrua. E nesse momento de isolamento, entendemos, compreendemos a arte como um elemento essencial para a saúde mental, para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida. E pensando nisso, decidimos compartilhar com vocês alguns trechos das nossas produções culturais desenvolvidas pelo grupo. E uma das produções do grupo de maior destaque é intitulada Babassu Livre, que retrata a história de luta das quebradeiras de pouco pela preservação das reservas de Babassu. E apresenta ainda o Babassu como matéria-prima para a bioeconomia regional. Assim, eu te convido a prestigiar Babassu Livre. Acompanhe comigo e fique em casa! Acompanhe comigo e fique em casa! Acompanhe comigo e fique em casa! E hoje a noite promete, meu amor. 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 E hoje a noite promete, meu amor.